O cabide solidário do hospital regional tem poucas roupas e alguns sapatos, quase nada de frio. A gente recebe muito paciente do interior, né? Então esse paciente ele vem e na hora da alta ele não tem roupa para ir embora, vem o acompanhante também não tem roupa para trocar. Então a gente viu essa necessidade, né? E foi criado esse espaço, só que ele atende também aos nossos pacientes, aos outros acompanhantes também, né? A sala fica na entrada para visitantes. Qualquer pessoa pode entrar e pegar até dois conjuntos de roupa, mas geralmente é a própria equipe de enfermagem que identifica as necessidades e vem buscar algumas peças para os pacientes e acompanhantes. A gente precisa de doação de roupas de homem, né? Que a gente recebe muita pouca roupa de homem e mais roupas de mulheres, né? E precisa também de roupa de crianças, bebês, que tem bastante procura, casacos também, né? De várias crianças de pediatria, os adultos, né? Pode trazer também cobertor, porque tem os acompanhantes, né? Do interior, o pessoal ele não tem, né? Então vai ajudar bastante. Chinelos, né? De todos os números, a gente precisa também de kit higiene, roupas em bom estado, né? De uso. Para fazer a sua doação, é só trazer aqui na recepção do hospital regional que o pessoal encaminha para a ouvidoria, que é o setor responsável pela sala. O cabide solidário é a salvação de quem vem do interior do estado, muitas vezes de urgência, para tratamento no hospital regional. Tudo que puder ajudar para a gente é super importante, né? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.